Vou apresentar para vocês aqui mais um estilingue que eu fiz hoje, que é um estilingue que tem munição no cabo Estilingue aqui que tem munição no cabo Estou no meio de uma caatinga aqui, como vocês estão vendo Uma caatinga Disjunto de uma rocha de pedra Aqui é meu facão, que eu uso quando saio para caatinga Facão da tramotina Aqui é o bainho de couro Minha faca E agora eu vou fazer um fogo aqui Com pedra, lima e um tecido carbonizado Aqui é a lima Vou botar o cabo na lima A gente tem um tecido carbonizado E vai ser a isca A palha do licurizeiro E a pedra que eu vou utilizar para fazer o fogo Não entendo se ela tem um tecido carbonizado Já está fumando Aqui Aqui é o que eu vou fazer o fogo aqui Aqui é o fogo aqui E aí 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 Eu utilizei aqui a lima Tecido carbonizado E essa pedra aqui Para fazer fogo E aí E aí E aí Dá um joinha aí Para ajudar Vou continuar o vídeo ali Dando um tecido E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.